Música Pessoal, obrigado de verdade, viu? A gente fica muito feliz, o que tá acontecendo aqui? Tudo bem? Puta que pariu, não, segura aí. Puta merda, alguém entende alienígena? Alguém entende alienígena? Você entende? Você entende alienígena? Você entende? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá. Não, vem cá, vem cá. Vá lá dentro, que o pessoal precisa enxergar aqui. Ixi, peraí. Pede pra ela levantar. Ah, dá rápido. Ó, tá rindo, tá rindo ali, ó. Mete multa, mete multa, ó lá, ó. Mete multa nessa merda aqui, não pode rir essa bosta. Ah, daí, porra. Não, peraí. Pergunta pra ela quantas... Pergunta pra ela o que ela veio fazer aqui. O que ela veio fazer? Destruir o planeta. Destruir o planeta. Destruir o planeta, peraí. Pergunta quantas naves ela veio. Ah, um milhão. Quantas? Um milhão. Um milhão de naves. Quantas milhões? Pergunta onde ela estacionou um milhão de naves. Tá tudo cheio. Ah, tá tudo cheio. Encheu aqui, tá. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ela não invadir. Ixi, o que que tá acontecendo? O que que ela falou? Não quer. Ela não quer saber. Ah, não quer papo. Foda-se. Foda todo mundo. Foda todo mundo. Só pede pra ela sentar, então. O que que aconteceu? Peraí. Peraí, que ele está numa cri... Que cheiro bom. Obrigado. Peraí. É gostoso? Uma delícia. Não mudou, né? Peraí. Se eu falar pra Lienise na turma, ela não entende. Você tem que falar na língua dela, turma, que ela vai entrar em hipnose. Caram! Uma salva de palmas pra nossa tradutora. Por que tá todo mundo rindo aqui? Falta de respeito, Samara. Sim. Não é pra rir. Três, dois, um, olhos abertos. Que isso? Irmão, o que você tá fazendo aí? Você saiu daqui, velho. Volta até. Ó, 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 guardiã, guardiã. O que que foi? Aqui acabou sua multa? Acabou. O que que foi? Que tá... Vem cá, guardiã. Peraí, gente. A gente tá com uma confusão aqui. O que que foi? Você não tá armado aí, não, né? Não, não. O que que foi? Alguma pessoa suspeita. Suspeita. Senta aí. Peraí. É, não pode rir, né? Ele é que tem que dar exemplo, ó. A gente tá com alienígena aqui, ó. Peraí, senta aí. Pessoal, peraí. Não pode rir. Senta, senta, guardiã. Não, 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 não. Ô, guardiã, senta, senta. Senta aqui, ó. Pessoal, não rir. Não rir, por favor. Senta aí. Você tá com problema. É, o alienígena tá dormindo. Você não vai acordar ele. Peraí. Vai. Vamos lá. Continua. Perfume você usa. Eu vou passar depois pra você, tá? Tá bom. Vai gostar, vai dar seu crush. Ah, eu agradeço. Obrigado. Ai. Tá tudo bem aí? O que que cresceu, hein? O que aconteceu? Ô, guardiã, porra. Não pode rir essa merda aqui. O que aconteceu? Cadê a guardiã? Merda. Cadê a guardiã? Volta pra cá. Ei, ei. Não entendi. O que aconteceu? O que aconteceu? Vai. É Tourette agora? Não, é que eu não fiz nada. Vai tomar um soco. Você conhecia o André? Sou assim. Mas você tá preocupado em que tá acontecendo o quê? Ai, caralho. Não, o pessoal tá rindo, ó. Tá muito complicado. Tá tendo multa ali, né? O que que é? É um absurdo. É um absurdo. Ué? É, é um absurdo. Hã? É? É um palavrão. É, moça. Ela, né? É que cresceu alguma coisa. É que cresceu. O que cresceu? O que cresceu? Fala pra ele o que cresceu. O que é isso? Ela pegou mais buta, André. Olha lá. Olha o guardião, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, guardião. Cadê a outra, guardião? Vem cá, vem cá. O que foi que está acontecendo aqui? O povo tem educação. É falta de respeito também. Também, vocês são isso. Não, 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 mas a gente parou. A gente parou. O que está acontecendo? Vocês são todo mundo rindo aí, eu não estou entendendo. É falta de respeito. Senta aí, senta, vai. Pode sentar. Pode sentar, vai. Vai, Edu. Pessoal, não, não, peraí, não vão morrer. Não vão morrer. Vem cá, que você está fazendo isso. Vem cá, vem cá. O que você acha desse cara parado na porta? Filha da puta. É. André, peraí. Conheço. Hã? Conheço. Quem que é ele? Ele é famoso. É o famoso, é. É. Caramba. O nome. O nome não. Legal, só... Que legal, querido. Mas ele é famoso. Ele é famoso. Levanta, levanta aí. Levanta aí. Cara, posso falar um negócio? Eu não... Você é um cara famoso. Na minha vida, ó, de verdade, assim. Na minha vida, eu nunca... Nem dei a mão para um famoso, sério. Cara, puta, que prazer, velho. Prazerzão, assim. É um famoso e a gente... Poxa, obrigado, velho. Obrigado por você ter vindo aí no nosso show. Obrigado mesmo, cara. Você foi gente boa demais, cara. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Pô, que legal, velho. Putz. Você veio com quem, irmão? Você veio com quem? Com a minha namorada. Ah. Legal. Famoso é esse? É famoso. É. Pô, que famoso. Legal pra caralho esse famoso. Pô, que bacana ter você aqui no nosso show. É incrível ter um cara desse no nosso show. Cadê a namorada? Senta aí, velho. E hoje à noite, toda vez que você beijar, ela vai sentir essa coceira, irmão. Vai, puta, velho. Depois você me fala, viu? Bom, joga a granada. Não, não. Pera aí, pera aí, rapidinho. Por que você tá longe dele? Eita que... Vai, vai. Tá gostoso, né? O que que é? É uma delícia. É o que que é? Aqui, ó. Pera aí, só deixa eu juntar aqui. Pode juntar aqui, por favor? Tá armado. Pera aí, Edu, aqui, ó. Posso juntar? Tá? Junta aqui, ó. Rápido. Você tá com medo dele? Aham. Isso. Deixa aqui com medo. Falta de respeito essa merda, né? Muito. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Obrigado.